Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e a sua família, aqui quem fala é seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui com mais uma oração da noite especial. Quero mandar o meu abraço para todos que oram comigo aqui diariamente e também para todos os que fazem parte do canal, todos que estão inscritos aqui no canal. Você que não é inscrito, eu convido você a se inscrever, é só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. O nosso canal é voltado para ajudar as pessoas, através da oração tudo pode mudar e quando você se inscreve no nosso canal, todos os dias estaremos orando por você. Se inscreva, eu tenho a certeza que você vai gostar muito. Acione também o sininho, todas as notificações para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui no nosso canal. Antes da oração, eu tenho aqui um versículo da palavra de Deus para o seu coração. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que diz, não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. A nossa oração da noite especial será para que o Espírito Santo lhe dê entendimento. Vamos orar? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que agora, nesse momento, nós entramos na Tua presença para a nossa oração da noite especial e nós aqui agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de entrarmos na Tua presença e de colocarmos nas Tuas mãos a nossa vida, de colocarmos nas Tuas mãos os nossos problemas. E nessa noite, eu oro para que o Senhor venha abençoar essa pessoa, que todas as noites, sem falhar, ela tem orado comigo aqui. Ela tem buscado, meu Deus, a Tua presença, ela tem buscado a Tua ajuda, Senhor. Ela tem buscado o Teu poder. Meu Deus, coloca a Tua mão, Senhor, para que essa pessoa receba forças nessa noite, receba o poder do Teu Espírito Santo, para que ela possa vencer as batalhas. Era assim o que acontecia no passado. Os homens e as mulheres que estavam enfrentando batalhas, eles clamavam ao Senhor e o Senhor derramava sobre eles o Teu poder. E assim, os milagres aconteciam. Eles recebiam condições de vencerem inimigos mais fortes do que eles. E assim, meu Deus e meu Pai, a bênção era derramada. A bênção chegava. E o mesmo, meu Deus, o mesmo é o que o Senhor está fazendo. E é o mesmo que o Senhor vai fazer nessa noite. A bênção que essa pessoa tanto precisa. A bênção que essa pessoa, meu Pai, tanto necessita, tanto almeja. ela vai chegar, ela vai vir, essa bênção. E o nome do Senhor será exaltado. O nome do Senhor será glorificado na vida dessa pessoa. Eu apresento aqui os pedidos de oração, meu Pai. Que o Teu povo está deixando aqui no chat, aqui nos comentários do canal. Abençoa cada um que deixa o seu pedido em nome do Senhor Jesus. Eu oro também pelos sustentadores da obra de Deus. Cuida deles e abençoa a vida deles, meu Senhor. Abençoa, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que vai dormir, que vai descansar. Que ela tenha uma noite de sono tranquila e abençoada. Abençoa, meu Deus e meu Pai, esse que trabalha no período noturno, protegendo e guardando Ele de todo mal. Dê, meu Deus, para todos. Deus, dê para essa pessoa sabedoria, força, coragem. Afasta da vida dela os falsos e os enganadores. Faça justiça na vida dessa pessoa, meu Deus. Protege ela e também a família dela de todos os ataques do mal. Ilumina os caminhos dessa pessoa. Enche o coração dela de alegria, meu Pai. E manifesta o teu poder na vida dela. Que amanhã seja um dia muito abençoado para essa pessoa. Nós entregamos nas tuas santas e poderosas mãos a nossa vida, a nossa família, nessa noite, em nome do Pai. Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que concorda com essa oração, diga, eu creio. Agora respira fundo. E diga, graças a Deus. Graças a Deus. Essa oração da noite, ela tem sido muito boa para cada um de nós. Não é verdade? Agora existem pessoas que não sabem dessa oração e estão sofrendo. Se você deseja, você pode se tornar agora mesmo um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. O sustentador é aquele que ajuda, como? Ajuda compartilhando as orações. Então ele ouve a oração aqui no canal. E depois ele compartilha com seus amigos, colegas, conhecidos, com seus grupos, com seus parentes. Então se você deseja, claro, se você sente no coração, um desejo de fazer alguma coisa, de ajudar, então você pode se tornar um sustentador. A primeira coisa que você faz, você escreve o seu nome aqui nos comentários do canal e na frente do nome você escreve que você deseja ser um sustentador ou sustentadora da obra de Deus. Aí eu vou colocar o seu nome aqui no livro que está diante de mim, dos sustentadores. Depois que você escrever o seu nome, então você começa a partir de hoje a compartilhar as orações. Às vezes você participa de grupos. Então você pode compartilhar nos seus grupos que você participa do WhatsApp ou do Telegram. Você pode compartilhar em qualquer grupo, pequeno, grande, grupo da família, grupo do trabalho, porque ali tem gente que precisa da oração. Ali vai ter alguém que vai ouvir a oração. Você pode compartilhar também na sua página do Facebook, lá no Twitter também. Você tem conta no Twitter, né? Você pode também colocar no status do WhatsApp a oração. Quem entrar lá no status do WhatsApp, ele vai então já encontrar essa oração. E a pessoa será abençoada. E Deus vai abençoar você. Então se você deseja, escreva o seu nome aqui embaixo, coloque a frase que você quer ser um sustentador, e comece a partir de hoje mesmo a compartilhar as orações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça, por favor, de dar o seu gostei, clicando na mãozinha aqui embaixo no joinha. Amanhã eu estarei de volta com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus. Amém. Amém.